Com vocês, os botões. 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 Tá legal? Então, nós esperamos que todos se divirtam. E a vida é isso aí. É só para se divertir. Como diz sempre, né? Que a vida é beleza ou paciência. Se der certo, beleza. Se der errado, paciência. Então, aqui nós temos os botões. Mas eu estou... Só eu, os botões antigos. Aqui, na minha direita, na esquerda de vocês, está o Alexandre, que é filho do Alaor. Um dos botões. Na bateria, está o meu filho do André, que é um dos botãozinhos também. E o Cláudio do O, afiliado do Alaor, que era dos botões. E tem uma coisa aqui, irmão do Alexandre. Essas duas músicas que nós vamos tocar agora, fazem parte de um LP que nós gravamos com o nome The Buttons, ainda na RCA, em 69. Então, essas duas músicas aqui, uma chamada Happy Mary, que fez sucesso com o conjunto The Tears, na Inglaterra, Austrália, Itália, um monte de lugar. E uma música chamada Whispering, que fez sucesso aqui no Brasil com a gente, relativo sucesso. Mas, vamos lá, botões, festa, alegria, é com todo mundo. Um, dois, três. Música Não esquece de deixar o lugar Eu quero ver Mas você nunca vem para mim Vamos, help me, baby Make a love like this to me La, 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 la 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 O que é isso? 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 E a fifth way Let me do your own Tchau. 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 Oh, I can't get no Oh, I can't get no I can't get no André Gonzalez na bateria I can't get no I can't get no I can't get no Give me only a smile Cause I have no time to wait Oh, I might dream of someone like you And in my dreams you came to me Oh, I'll never move away from you Oh, if you look at yourself, you'll find me anew Just look at yourself, you'll find me anew And you'll find me anew And you'll find me anew, you'll find me anew, you'll find me anew You'll never love, you'll find me anew Oh, I'll never move away from you Why, 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 why And you'll find me anew 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 And you're gonna be anew And you'll find me anew And I do Oh, yeah, there's something I think you'll understand When I say there's something I want to hold your hand 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 It's been a hard day tonight And I've been working like a dog It's been a hard day tonight I should be sleeping like a love And when I get up to you I find the things that you do You know I feel alright You know I feel alright You know I feel alright Yesterday All my troubles in so far rain Now it looks as though they're here to stand Oh, I believe in yesterday Oh, I need your loving Yes, you know it's true Open me, my loving Just like I need you Hold me, love me Hold me, love me I ain't got nothing but loving Eight days a week Eight days a week Eight days a week Close your eyes Can I kiss you Tomorrow I'll be soon Remember I'll always do And then while I'm away I'll ride home every day And I'll send all my loving To you Can't buy me love Can't buy me love Can't buy me love I might just never breathe, my friend It makes you feel alright Makes you anything, my friend It makes you feel alright Now I'm here How much money Money can't buy me love Can't buy me love Can't buy me love Love Close your eyes Ah, 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 ah Ah, 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 ah E a festa agora vai continuar com Equipe 4 e Pongorão 99 Os botões, dá um grande abraço para vocês Se inscreva no canal Se inscreva no canal